Alô galera, eu e o Oswaldo aí, fala Oswaldo, nós estamos subindo o Morro da Capoeira, Morro Bom, aqui só gás de porra, aqui não é o Morro da Capoeira, aqui é o Morro de Géu, sentido, olha lá, olha o pessoal subindo, ó, Pedra do Gavião, outros chamam de Pedra do Urubu, sei lá, vamos falar o que está hoje em moda, Pedra do Gavião, essa eu não conheço aqui, agora estou conhecendo hoje, vai pessoal, estamos subindo a Pedra do Gavião aqui, e vai, o Géu, para que eu venho, vem comigo, ô Sérgio Son, sobe menino, Oswaldo está chamando menino, tá aí galera, olha lá, ele sentou lá, eu, ô cacete que eu vou lá rapaz, maluco rapaz, Sérgio Son, sobe menino, eu hein, não matei minha mãe nem meu, pagou nada rapaz, ô coisa feia, eu sou o cara, fala, fala Oswaldo, o que que é, eu sou o cara, você é um camarada novo, diz que eu sou velho e não vem aqui, porque está comigo, ô Sérgio Son, sobe menino, eu sou mais velho que eu vou lá, menino, eu vou nada rapaz, eu hein, vou nada menino, ô coisa feia, você tem 90 anos, eu estou com 50, para que que eu vou aí rapaz, não perdi nada aí, aí galera, vamos embora, vamos embora, poderoso Deus de Israel, muito obrigado por nos dar força, vigor, para subir esta montanha, nos guardar do perigo, muito obrigado, Deus, que lugar lindo é este, que eu não conhecia, e o Senhor permitiu que eu chegasse aqui, muito obrigado pelas montanhas que o Senhor criaste, pelo céu, pela terra, ô poderoso Deus, muito obrigado pelas nossas vidas, pela nossa saúde, muito obrigado, em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus. Estamos descendo agora, para a glória de Deus, estamos descendo, aqui a montanha, onde é conhecido como a pedra do gavião. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, por me libertar e salvar, por ter morrido, Tchau pessoal! Te agradeço, Jesus te agradeço.